Olá a todos e a todas, sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui sobre os fundamentos e conceitos sobre os surdos e a surdez e um pouquinho lá de comentários sobre a língua brasileira de sinais, brevemente aí, só uma breve introdução. Inicio para a gente refletir um pouco sobre as fundamentações, questões da educação de surdos atual, que não há nada melhor do que fazer um breve passeio pelas raízes da história dos surdos, de surdos. Conhecer a história de surdos não nos proporciona apenas para adicionar conhecimentos, mas também para refletirmos e questionarmos, se for o caso, diversos acontecimentos relacionados com a educação em várias épocas, por exemplo, porque atualmente, apesar de se ter uma política de inclusão, o sujeito surdo continua excluído. Então, a história da educação de surdos não é uma história difícil de ser analisada e compreendida. Ela evoluiu ou evolui continuamente, apesar de vários impactos marcantes. No entanto, vivemos momentos históricos caracterizados por mudanças, turbulências e crises, mas também de surgimento de oportunidades. Os fundamentos da educação passam a ser teorizados a partir dos espaços da cultura surda, que pode ser definida como sendo história cultural, língua de sinais, identidades diferentes, leis, pedagogia surda, literatura surda e outros jeitos de ver o mundo, ou seja, dos espaços de estudos culturais e em estudos surdos. Lembremos que cada indivíduo deve ter garantido o seu direito inalienável a educação. Aliás, não só, mas a tudo que se faz necessário para a sua particularidade, bem como o seu convívio social, sendo respeitadas suas especificidades e necessidades. Seu direito de ir, vir, estar e expressar-se onde se sentir melhor. Assim, diante do universo diverso, no qual encontram-se as mais diferentes pessoas, oferecer educação de qualidade a todos não pode significar oferecer a mesma educação para todos. surdos. No princípio da história de surdos, os sujeitos surdos eram considerados intelectualmente inferiores. Que absurdo, né? Por isso, eram trancados em asilos e, quando se perceberam que os sujeitos surdos tinham a capacidade de aprender, né? E com isto surgiram pesquisas e experimentos das diferentes metodologias e formas adaptadas de ensino. Eu vou me apropriar aqui, né? De parte da pesquisa feita por Alessandra Bueno Ferreira, uma pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, né? Júlio Mesquita filho, a Unesp, lá de Bauru e que foi feita em 2015 e também que, em parte, né? Esta pesquisa registra um contexto histórico. Então, durante muito tempo, a sociedade, né? De modo amplo, incluindo instâncias educativas, incumbia-se de excluir os alunos que não se adaptavam ao ensino e às formas de organização adotada pelo sistema educacional vigente, né? Isto é, aqueles que não se enquadravam aos padrões de normalidade. Desde o século XVI, a educação especial começou a ser discutida entre médicos e estudiosos que acreditavam nas possibilidades de desenvolvimento de sujeitos, até então considerados ineducáveis, né? Entretanto, apesar de algumas raras experiências inovadoras nesse período, prevalecia ainda a segregação, isto é, a institucionalização em asilos e manicômios como solução imediata, né? Para o tratamento dos sujeitos rotulados como anormais. A partir do século XIX, originaram-se as chamadas classes especiais em escolas regulares, para onde, né? Para onde, né? Os alunos considerados difíceis eram encaminhados. Isso ocorreu devido ao fracasso, né? Escolar em relação à sua incapacidade de responder pela aprendizagem de todos os educandos. já em meados do século XX, bem recente, né? Surge uma solução mais abrangente da sociedade em relação aos problemas da educação aos sujeitos com deficiências, em resultado da montagem industrial de reabilitação para o tratamento dos mutilados na guerra. Surge, diante desse contexto, um sistema educacional paralelo ao sistema educacional geral. Acreditava-se que, a partir da segregação, os alunos com necessidades peculiares seriam melhores atendidos. Então, a partir da década de 1960, os movimentos sociais, né? Pelos direitos humanos foram intensificados para a conscientização da sociedade sobre os danos, né? Da segregação de grupos minoritários, tornando-se esta uma prática inaceitável. Assim, a educação para indivíduos com deficiência começa a ser inserida no ambiente escolar, ainda que lentamente, né? E por meio de um processo que os separava, que os separava dos demais, né? Alunos durante as aulas. O direito linguístico, né? Dos surdos, de adquirirem uma língua de sinais, se justifica cientificamente nos estudos, né? De quadros, em que ela, né? Explica a importância de se mudar as formas de se tratar a educação dos surdos, esclarecendo que, a diferença na modalidade da língua e do acesso a ela, implica diferença na forma de aquisição dessa língua. Os surdos, né? Privilegiam o visual espacial e a língua de sinais é visual espacial. Vários estudos, né? Evidenciam que o processo das crianças surdas, né? Adquirindo língua de sinais ocorre em época análogo, né? A aquisição da linguagem em crianças adquirindo uma língua oral auditiva, né? Então, na história da educação de surdos, três filosofias, né? Foram difundidas. O oralismo, né? A primeira filosofia, a comunicação total e o bilinguismo, né? Atualmente, o bilinguismo é a filosofia mais aceita. Então, apesar de as três coexistirem, né? Esta filosofia reconhece a língua de sinais como língua materna do surdo e pressupõe, né? O aprendizado do português como segunda língua. Inicialmente, né? Acreditava-se que os sujeitos surdos eram incapazes de aprender. Posteriormente, com a institucionalização do atendimento, sua forma de linguagem foi banida, né? das instituições escolares por muito tempo. Só recentemente, com a adoção do bilinguismo, né? E investimentos em pesquisa sobre a língua de sinais, é que as formas de expressão e comunicação dos surdos foram reconhecidas. A comunicação total, né? Muito contribuiu para este momento da educação de surdos, pois foi por meio dessa filosofia que se começou a admitir a língua de sinais como meio de aprendizado e comunicação de sujeito surdo. Diante da perspectiva da inclusão escolar, a educação de surdos, que antes acontecia, né? Geralmente, em escolas especiais, passa a se dar em escolas regulares. Então, outro comentário, né? É que o ensino para surdos é um desafio, pois o aluno surdo utiliza uma língua diferente da do professor ou da professora, né? E necessita de um ou de uma intérprete de libras para ter acesso ao corpo de conhecimentos mediados por ele. Além disso, né? Segundo Vygotsky, quando a criança, né? Ouvinte, né? Chega à escola, já tem conceitos espontâneos formados, né? Já, né? A criança surda, devido à falta de língua constituída, ingressará no ambiente escolar sem esses conceitos, já que são, em sua maioria, filhos de pais ouvintes. Então, desta forma, né? A aquisição da língua oral nas pessoas surdas estará prejudicada e o atraso na linguagem pode trazer consequências emocionais, sociais e cognitivas, mesmo com o aprendizado tardio de uma língua. Então, para a criança surda, né? O signo linguístico será o sinal da Libras, né? A língua brasileira de sinais. Entretanto, segundo Santana, né? 90% dos surdos são filhos de pais ouvintes e, portanto, dificilmente terão língua constituída, né? De forma que não irão adquirir nem o português, nem a Libras, né? Antes do processo de escolarização. Então, este diagnóstico, ela é diferente para as crianças surdas, filhas de pais surdos, cujo desempenho linguístico na aquisição da Libras é comparado ao da aquisição da linguagem oral pelos ouvintes. Então, eu concluo, né? Finalizando, né? Este vídeo comentando que, durante muitos anos, a problemática da surdez ficou relegada à esfera patológica e aos processos de medicalização orientados pela incompletude, né? Decorrente da perda da audição e, consequentemente, do déficit de comunicação, né? A condição social do surdo é marcada pelo lugar da incapacidade, limitação e inferioridade. O não pertencimento à sociedade majoritária, né? Que são de ouvintes, trouxe estigmatização e exclusão e a situação da surdez ficou tradicionalmente relegada à problemática da deficiência, não. Então, bom, por enquanto é isso, né? E até o próximo vídeo. Forte e caloroso abraço.